Pessoal, olha só, será que o seu contrato de empréstimo consignado pode estar fora da taxa? Você acha que sim, você acha que não? Já coloca aí nos comentários que eu vou trazer a resposta para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, claro que eu tenho que convidar as pessoas novas, não é mesmo? Quem está aqui pela primeira vez me assistindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E é claro, se inscreva. Faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de tudo o que acontece. Todos os dias tem conteúdo novo, todos os dias tem informação nova para todos vocês. Vamos lá pessoal, olha só, será que o seu contrato de empréstimo consignado pode estar fora da taxa? Será que realmente isso é possível? Estar fora da taxa atual? Estar com uma taxa divergente? Coloca aí nos comentários qual a sua resposta. Bom, diante dos inúmeros atendimentos que a gente faz todos os dias, nós atendemos uma pessoa onde ela tinha uma dúvida e eu tenho certeza que é a dúvida de muitos de vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês já pararam em algum momento e fizeram essa pergunta e eu vou explicar para vocês, tá? Essa pessoa é uma aposentada e ela não tem o costume de fazer várias vezes, né? A palavra correta é essa, várias vezes empréstimo consignado. Pelo contrário, ela paga alguns empréstimos que ela fez há bastante tempo. Um deles, para que vocês possam ter ideia, ela fez quando ainda o prazo do INSS era em 72 meses, certo? E este contrato faltam apenas 9 parcelas para finalizar, ou seja, é uma pessoa que não tem o hábito de fazer empréstimo consignado constantemente, certo? Então ela não sabe como está hoje o empréstimo consignado, ela está por fora de todas as informações. Ela não sabe como está funcionando os bancos, as taxas, o que é portabilidade, como funciona uma portabilidade, se dá para fazer uma portabilidade, enfim. Todas essas informações eu iria passar para essa aposentada, claro, no nosso atendimento, tá? Mas uma pergunta desta aposentada me chamou muito a atenção, por isso eu resolvi gravar esse vídeo para vocês e trazer a explicação para todos vocês, tá? Ela me questionou assim, Aniele, será que o meu empréstimo consignado, ele pode estar fora da taxa ou ele está com taxa de juros abusiva? Olha só a pergunta, será que esse empréstimo que ela paga, que ela falta apenas 9 parcelas para ela terminar, será que está com taxa de juros abusiva? Qual a sua opinião? Você acha que no consignado existe taxa de juros abusiva ou não? Eu quero que você me responda, eu quero que você coloque aí nos comentários a sua opinião, tá? Bom, pessoal, taxa de juros abusiva no consignado do INSS não existe, tá? E eu vou trazer as respostas aqui para vocês, por que que não existe? A taxa de juros do consignado, ela é regulamentada pelo governo, ela é regulamentada pelo INSS, certo? Como vocês vêm observando, constantemente está tendo reuniões e teve diversas vezes redução na taxa, mas poderia ser ao contrário, como aconteceu na pandemia, por exemplo. Nós tivemos o que? Um aumento de taxa, ou seja, a taxa ela pode subir como ela pode descer, ela pode aumentar ou diminuir, certo? E isso está correto. E o que acontece com essa aposentada então que fez o empréstimo dela em 72 meses? A taxa de juros que ela paga é a taxa vigente na época que ela contratou o empréstimo consignado. Por mais que no caso dela, hoje, a taxa do consignado está menor, nós não podemos dizer que é uma taxa de juros abusiva, porque quando ela contratou estava com essa taxa, certo? Imagina só se fosse o inverso, por exemplo, né? Nos dias de hoje, ela está com uma taxa maior do que quando ela contratou. Significa que ela estaria com uma taxa irregular? Não, ela não estaria com uma taxa irregular, por que? Quando ela contratou, era aquela taxa. Hoje, é uma taxa maior ou uma taxa menor? É assim que funciona. Então, nós podemos dizer que no consignado existe taxa de juros abusiva? Não podemos dizer, tá, pessoal? Não existe taxa de juros abusiva no consignado INSS. Eu sei que muitos de vocês recebem ofertas de crédito consignado, como essa aposentada também recebeu, com essa promessa. Ou seja, dizendo assim, faça sua portabilidade, porque você está pagando juros abusivo. Não é assim que funciona. O que pode acontecer, que é o caso desta aposentada, quando ela contratou, lá naquela época era uma taxa maior. Hoje, a taxa é menor. Então, você pode, sim, fazer uma portabilidade para conseguir reduzir a sua taxa de juros. Isso, sim, está correto dizer. Isso, sim, é válido, tá? Você fazer uma portabilidade, porque essa é a regra da portabilidade. Fazer a portabilidade com uma taxa igual ou menor do seu contrato atual. Nunca vai ser uma taxa maior. Essa é a regra da portabilidade, entende? Então, não podemos dizer que existe taxa de juros abusiva. O que pode acontecer é como eu expliquei para vocês. Quando você fez o contrato, era aquela taxa vigente. Hoje, está outra taxa. Para que você possa modificar isso daí, é através de uma portabilidade. Fazendo uma portabilidade para um banco que esteja com uma taxa menor, consequentemente, vai mudar a taxa do seu contrato. Deu para vocês entenderem, pessoal? Ficou claro para vocês como funciona essa situação? Por isso que, muitas vezes, o seu contrato está fora da taxa atual. Mas não significa dizer que é taxa de juros abusiva, tá certo? Agora, peço para você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo. Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!